Após um ano sem a realização da feira, a Emater trouxe como tema central inovação e tecnologias de informação e comunicação no campo. Confira os espaços temáticos apresentados pela instituição nessa edição da feira. D'Artagnan, como é que foi organizado aqui esse espaço da Emater? O que a Emater está apresentando aí nessa edição da Expo Direto? Temos aqui uma ampla quantidade de informações, são 16 espaços temáticos. Nós temos aqui bovinocultura de leite, juntamente com irrigação, temas importantes também como piscicultura, secagem e armazenagem de grãos, as energias fotovoltaicas, florestas comerciais, erva mate, juntamente com meliponicultura e apicultura, orto de plantas medicinais, bioativas, plantas condimentares, cozinha show, a parte do turismo, que foi esse ano um destaque muito importante, retratando todas as regiões, todos os municípios que têm rotas turísticas, as rotas turísticas, cultura, soja, milho, solos, importância disso que a gente faz e trabalha na agricultura. Tecnologia de aplicação e também o pavilhão de agroindústrias familiares, onde temos aí quase 200 estandes, quase 200 agroindústrias de todo o estado do Rio Grande do Sul participando dessa Expo Direto. Cada uma das suas parcelas, elas têm a representatividade, trazendo informações, trazendo tecnologia, como é o tema central hoje, tecnologias de informação ao homem do campo, atrelado às políticas públicas. Porque toda e qualquer ação que a EMATER desenvolve, ela está linkada a uma política pública, devido a um contrato que a EMATER tem com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Então, nesse sentido, esse ano, nossos colegas foram desafiados a trazer uma tecnologia, uma inovação em cada uma das 16 temáticas que estão sendo apresentadas. Outra característica importante da EMATER é a equipe, esse espírito de equipe, de coleguismo, enfim, de toda a parceria dos profissionais que trabalham na instituição, especialmente em épocas de feira, como a Expo Direto. Com certeza, essa valorização é muito importante, porque os nossos colegas é que fazem a diferença. Nós temos uma equipe aí de mais de 80 colegas envolvidos diretamente com a feira e todos os colegas do regional e dos outros regionais que participam, que eles ficam lá nos seus municípios dando esse suporte para que essa feira aconteça nessa magnitude, nessa condição bacana que foi, agora aconteceu no ano de 2022. Então, essa valorização, os nossos parabéns aos nossos colegas, a gente tem que sempre estar lembrando deles, porque a qualidade das informações e tudo isso que é apresentado aqui é porque há muita dedicação, muito trabalho, um belo exemplo de trabalho importante desenvolvido aqui na Expo Direto. Então, o nosso reconhecimento a todos, a equipe de imprensa, a divulgação que vocês dão, a visibilidade, porque também não adiantaria nós fazer todo esse nosso trabalho se vocês não estivessem fazendo essa divulgação, essa comunicação e levando esse conhecimento e as informações a toda a nossa sociedade.